Como é que tu transformas o teu setup de isto para isto? Não pode ser tudo de uma vez, que isto não é casa da Tia Joana. A gente não é feita de dinheiro. Deixa-me mostrar-te aqui um produto que eu encontrei que vai dar assim uma nova vida ao teu setup. Opa! Facalhão! Anda cá! Olha que catita! Ela! Que não se brinca em serviço aqui! Olha para esta caixa que se cena maluca! Bora abrir! Bora ligar isto, siga! Isto fica espetacular em qualquer setup. Só tens que ligar para o USB-C a algum tipo de energia e depois funciona tudo por Wi-Fi. Depois pegas na app deles e pões naqueles ecrãs o que tu quiseres. No meu caso, como eu sou youtuber, quero ver quantos subscribers tenho a toda hora e quantas visualizações tenho no total do canal. E só para ajudar ali no cantinho pus a meteorologia. Mas o top é tu poderes customizar como te apetecer. Muito fixe!